E aí, Emerson Braza Mística, rapaziada aí, Tom e Davi na área aí. O Tom vai passar a musiquinha pra rapaziada, Tom? Musiquinha nova, de quem que é a musiquinha? Fala aí, Tom. Vamos cantar aqui um musiquinha, né? Música Chega. Chega. Foi regravada também, hein? Certo. Eu vi um parceiro do grupo Pura Atração. Falou, Juninho. E é o seguinte, passa as notas pra rapaziada aí, Tom. Si menor. Si menor. Ré com sétima. Ré com sétima. Sol maior. Sol maior. E faz o tenido com sétima. Bolezinha, não vai nem doer. Vai nada. É, eu vou morder a água. Vambora. Vai, Davi. Pegou, Davi? Vamos ver se o Davi pegou mesmo, tá ligado. Vai, Davi. E simplesinha, batidinha simplesinha, 4 notinhas, acabou. A música ganhou dinheiro no bolso, é isso mesmo? 4 notinhas, dinheiro no bolso. Molezinha, molezinha A madrugada sempre foi o meu lugar Eu gosto de samba, eu gosto de samba Agradecendo o apoio da Marques Eu gosto de samba, eu gosto de samba Eu gosto de samba, eu gosto de samba Alupaque Camiseta bonita GESCOM Consultoria Empresarial Projeto Vou aqui pegar o projeto aqui Projeto SP Samba Consultoria GESCOM Marquei todos Apoio aí Pitch, carrão Pitch também na área É isso aí, tamo junto Todo rapaziada que acreditou no trabalho Tamo junto, vamos trabalhando pra cima Valeu Brada Valeu, tamo junto Valeu Davi, valeu